Eita, concurseiro! Mais uma questão aqui no canal pra essa banca, IBAN, que caiu em 2018 pra um cargo de assistente em administração pública. É uma questão que envolve os conceitos de MMC e MDC, conceitos de matemática básica que eu sei que muitos de vocês ainda não dominam. Vamos lá resolver essa questão? E aí você aproveita pra aprender um pouco mais sobre isso? Vem comigo! Fala comigo! Boa noite, meu jovem! Bom dia, minha jovem! Boa tarde, meu jovem e minha jovem! Eu sou o professor Robson Rosa e esse aqui é o meu canal, o único da internet onde você aprende a matemática a partir da resolução de questões. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, se você gostar do vídeo, curta e compartilhe. E se pintar alguma dúvida no decorrer, deixe seu comentário porque eu vou responder, porque eu respondo todos. Demora um pouquinho, mas eu respondo. Tá beleza? Vamos lá então resolver mais uma questão. Olha lá. Um comerciante possui em seu estoque quatro rolos de tecidos com estampas que já não mais atendem à preferência dos clientes. Mas, para não ficar no prejuízo, decidiu cortar os tecidos de todos os rolos em pedaços menores, de mesma medida, e ofertá-los com um generoso desconto no metro. Desconto de 70%. Tem quatro rolos que estão sobrando, cada um de uma medida diferente, e ele quer cortar esses rolos com pedaços menores de pano, mas todos têm que ter a mesma medida. Tem que ter um tamanho em comum. Continuando a leitura. Sabendo que as medidas dos tecidos contidos nos quatro rolos são respectivamente 12, 20, 32 e 48 metros, qual será a metragem máxima de cada tecido após o corte? De forma que não sobre nenhum tecido nos rolos. Galera, eu preciso cortar. Ó, cortar, ó. Cortar é dividir. Não é multiplicar, porque eu tenho um pedaço grande e quero cortar, dividir em pedaços menores. Então, eu já sei que é alguma conta de divisão. E aí ele diz que tem que ter a mesma medida. Então, eu tenho que cortar, dividir em pedaços de mesma medida, em tamanhos comuns, divisão comum. E outra palavra importante, tem que ser a medida máxima, o maior tamanho possível, o qual eu consiga dividir todos eles ao mesmo tempo. E também... Essas palavras são palavras que me indicam que esse problema é um problema de MDC, máximo divisor comum. Beleza? Então, agora, a partir dessa informação, a gente vai lá e calcula o MDC entre esses pedaços 12, 20, 32 e 48. O MDC vai me fornecer o tamanho de cada pedaço. E é isso que eu preciso prestar atenção nas perguntas. Porque, muitas vezes, eles não me pedem esse tamanho. Eles me pedem a quantidade de pedaços. Nesse caso, ele pediu isso. O tamanho. Qual será a metragem máxima? Então, ele quer exatamente o MDC. Basta calcular e a gente encontra a resposta. Vamos lá. Então, vamos lá. O MDC, ó. 2 dá 6, 10 e 16. 48 dá 24. Lembra que no MDC, é o mesmo processo que o MMC. Mas, quando o número, o fator, dividir todos ao mesmo tempo, eu circulo, porque ele faz parte do meu MDC. Quando ele não dividir todos ao mesmo tempo, ele não vai fazer parte do meu MDC. Então, eu não circulo. Tá, beleza? Olha lá. Por 2 novamente. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 5. Aqui vai dar 8. E aqui vai dar 12. Também circulo. Aqui, apesar de ainda dar por 2, o 3 e o 5 não dá para dividir. Então, eu não circulo. 2 novamente. 3, 5, 2 e 3. 2 novamente. 3, 5, 1 e 3. 3 novamente. 1, 5, 1 e 1. E o 5, por fim. 1, 1, 1 e 1. Repara que, como eu só circulei dois números, o meu MDC é composto pela multiplicação deles dois. Então, o tamanho máximo do corte de cada pedaço é 4 metros. Alternativa correta. Letra C. Gostaram da resolução dessa questão? Querem continuar estudando para esse concurso que você tanto sonha em passar? Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, de compartilhar. E, é claro, de deixar o seu comentário e ativar as notificações para que você estude sempre comigo nesse alto nível para o seu concurso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.